Olá família, daqui fala o seu Boi Daros Boi, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bundlebang, aqui só falamos a verdade. Candidato ao concurso público do Missa 2022 tira sua própria vida pelo facto de não ser admitido com 17 valores. Ministra da Saúde diz que as reclamações feitas pelos candidatos não fazem sentido e ainda diz que eles estão a falsificar as notas, meus amigos. Ela ainda quer dizer que essas manifestações que estão a ser feitas por causa das reclamações não vai mudar nada, porque os resultados que saíram para elas são credíveis, ok? São resultados que já não se pode fazer mais nada, ok minha família? Tudo isso e muito mais vamos falar aqui no canal TV Mucundo News, vamos se debater aqui um bocado, vamos ver também se existe fake news ou tudo que está aqui, ou seja, todas essas notícias são verdadeiras. Primeiramente nós vamos falar acerca do candidato que se matou, né? Por causa de não ser admitido com 17 valores, né? Será que isto mesmo é verdade ou é fake news? É... A notícia, né? Esta notícia, né? Esta notícia está a sair aqui no Facebook, minha família, não sei se vocês estão a ver. Estão a ver aqui, né? No fake, aqui está no Facebook. Então esta notícia, né? Tem aqui a cara do jovem, todo sangrento, né? Que... epá. Mas esta imagem aqui não está a trazer uma credibilidade acerca desta notícia, ok? Porque aqui está a parecer uma imagem é... Fusca, um pouco antigo, e ah, que não traz assim uma certeza se este é... que se esta situação aconteceu ou não, ok? E além disso também, se fosse verdade, é... o familiar, ou seja, a família deste mesmo jovem que se matou por causa... supostamente que se matou por causa de não ser admitido com 17 valores, já deveria vir na televisão, ou seja, nas redes sociais, né? Para vir falar acerca do mesmo, ok? Então, isto aqui, para mim, é uma coisa montada, que pegaram ali algumas... algumas escritas, meteram ali, e o pessoal está a compartilhar, compartilhar, mas para mim, para mim, eu acho que isto aqui é um fake news. Por quê? Tudo bem que nós estamos frustrados, tudo bem que nós estamos desesperados com este governo, tudo bem que nós já não queremos mais, e além disso também, pá, para nós este governo não existe esperança, mas tirar a sua própria vida por não ser admitido na função pública, não faz sentido, mas não faz sentido, ok? Não faz sentido um jovem desse jovem, e se calhar ele é um trabalhador, né? Vai se tirar a vida por causa disso, né, família? Isto aqui não tem acabamento. Eu só vou aceitar, só vou acreditar nesta notícia aqui. Se me trazerem aqui um conteúdo rico, ok? Um conteúdo, assim, mais caprichado, vídeo, pessoas a reclamarem, parte do familiar dele mesmo, a trazer, assim, conteúdo mais credível, ok? Então, para vocês aqui, para assistir este vídeo aqui, por favor, diz a lei. Isto aqui é um fake news, ou é verdade que o jovem se matou por causa de não admissão no concurso público com 17 valores? Será isso é fake ou é pura verdade? E nós vamos falar acerca da Ministra da Saúde, Ministra da Saúde também, pá, se borra, mano, se borra. Você vai dizer que as pessoas estão a falsificar notas? Falsificar notas? Nós já soubemos muito bem que vocês erraram. O que nós queremos é que vocês venham ao público a admitir os vossos erros, ok? Principalmente a Ministra da Saúde. Venham ao público a admitir que você erraste, que a tua equipe errou, ok? Não venham aqui com muito blá, 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 porque aqui já ninguém mais é criança para acreditar nesses todos blá, blá, blá. Não existe. Isto aqui não tem acabamento, Ministra. É só falar que falsificaram nota. Vão falsificar notas para quê? Quer dizer, as pessoas mesmo, todo mundo falsificou para depois fazer manifestação. Não tem acabamento, família. Não tem acabamento, ok? Então, minha família, isto aqui é a notícia que está circular bastante nas redes sociais. E eu quero saber a vossa opinião acerca do mesmo. Será que isso aqui é fake news ou é verdade, ok? Então, vamos lá, comentem ali, deixem o vosso like e, por favor, subscrevam no canal, ativem as notificações para o YouTube entrando que nós estamos a trabalhar. Um guiri-guiri papo, família.